No vídeo de hoje, eu juntei o melhor time do mundo, eu, o Alanzoca e o Yanks E fomos jogar num torneio de Super Sonic Legend contra os melhores da região Ó, ó Oi, que isso? Team playzinha? Que isso, velho? Oi, tirei de um Yanks Tá preula, que chute, mano Esse daí foi impressionante, velho, namoro Eu vou rodar a propaganda rapidinho e já volto com essa obra-prima de gameplay Fala aí, galera, beleza? Fariu aqui E, mano, o vídeo é sempre patrocinado pelo RL Exchange, mano Que, pra quem não sabe, é o melhor site para compra de itens Disponível para todas as plataformas E os preços são os melhores que existem por aí Então, mano, se tu quiser tornar o seu carro, velho É literalmente a melhor opção que você tem E, galera, também não se esqueçam de usar o código FIREWALL Porque, além de você ganhar 3% de desconto e ficar mais barato ainda Vocês ajudam muito o canal Mas, enfim, galera, hoje aqui vamos jogar no torneio de Super Sonic Legends Junto com o nosso querido Top 1 of the Brazils, Alan Zorka E o Top 2, Yanks E vamos ver se vai ter alguém páreo o suficiente para esse time apelão ou não Aí, última coisinha Em especial dos 40 mil seguidores no Insta Estarei sorteando 3 gift cards no valor total de 200 reais E os vencedores poderiam escolher em qual plataforma ser resgatada a premiação Mas, enfim, é isso Link do post do sorteio no comentário fixado E, sem mais enrolação, bora pro vídeo Bora Fire, Yanks e Alan Zorka Faz tempo que não unimos esse trio aqui, né, velho Bora, 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 bora Nossa, 3 fenex no outro lado, velho Agora que eu vi O que é isso? Revolução dos fenex, velho Acontecendo aqui, velho Mano, ela é o único humilde que não usa a tag de RLCS dele, velho Não O cara tirou, velho Sheila defendeu isso como, mano? Não sei Agora não pega Mano, tipo, o primeiro round de torneio já é meio, tá ligado? Meio memes, velho Daí o cara vem e me mete isso daí, velho Mano, o primeiro gol do torneio, tá ligado? Imagina o que mais tem por vir aqui, né? Dá um tapinha... Ai, dá um tapinha amigável ali nele, velho Ó Ui, que isso? Team playzinha? Que isso, velho Olha o time aí, olha o nova fúria aí, ó Como é que vai? Toma Tô só aquecendo ainda Tô só aquecendo Logo, parei de flamejante O cara não viu que tá com... Mano, que o Yanks tá aqui na partida, velho Que o Alan tá aqui na partida, velho O cara só notou minha presença, tá ligado? Caramba, mano, me sinto famoso agora, velho É gol, é gol Ai, eu ia tentar defender, velho Mano, deu tempo Esse cara, ele não erra double tap, velho Olha isso, velho Nem pingou ainda, cara Ah, não marca Ah, aqui tem goleiro Com licença, velho Esse demo É, rapaziada, tô sendo carregado aqui, velho Acabou É isso, mano Primeira partidinha Já foi, né, velho Bora, hein Sain? No problem Tá lá, é isso Ai, ai, ó Tabizinho bonito, né Eu e o Alan carregando aqui como sempre, né Complicado, velho Complicadozinho Que esse cara, né Passou 5 segundos, mano Eu tô aproveitando meus 5 segundos de MVP aqui da partida Tá ligado Nossa, ganharam Esses caras tão melhorzinhos Deixar pro Alan Nossa, meu Deus Que perigo, velho Ups Vou jogar sério aqui pra carregar meu time agora, rapaziada Que tranquilos Ah, larguei o controle, velho Não Nossa, quase Caramba, mano Os caras tão defendendo, velho Os caras tão fazendo as saves da vida aqui, mano Meu Deus do céu Mano O cara quase errou ainda, velho Olha isso Quase Nossa, o cara do bloco, velho É gol Acabou Acabou pro goleiro, velho Acabou Depois desse toque aí E o flipzinho Eu sabia que era gol, já, velho Tinha que fazer, não, velho Ó, ó Ó, x1 Que isso, velho Olha o domínio Olha o domínio Dominou no peito Toma, velho Que isso, velho Que isso Ó Nossa, eu pensei que ia encostar, velho Mano Eu não tô entendendo, velho Mano, se sobra no pé dele É literalmente gol, tá ligado Tipo Mano Não é questão de ser carregado, tá ligado É questão de literalmente Não ser necessário na partida, tá ligado Em live não parece que é rápido Mas aqui vocês são muito melhores Meu Deus Alguém que se respondeu aqui em live Não pode usar hack Pô, vou esperar aqui na back, mano Um passezinho Pô, baby Caramba de bundinha, mano Toma Nossa Meu Deus Tá open Ih, ele vai brincar Oi Tirou de um Tirou de outro Nossa Pô, precisa de literalmente Três goleiros, tá ligado Pra tirar a bola do cara, mano E nem sempre consegue tirar ainda, velho Pô, na moral, mano Pô, esses torneios já eram sem graça, mano Daí você fecha um time assim, velho Mano, parece que Sei lá, velho Tá ligado Pg, mano É o played, velho Bom, é isso Round 2 Não tivemos muitas dificuldades aqui ainda Mas bora pra próxima, velho Ok Tamo contra uns Manito Grand Champions agora Tamo nas quartas Ok Nossa, Double Tap? Pode não! Hum Nossa, ela já meteu um Double Tapzinho, velho Pra começar Ai Não! Ai, velho Quase Vai ser bonitinho, mano Defender Não ia defender pra ele, velho Mas o cara me bampou, mano Que isso, mano Pô, na moral, mano Cara, literalmente Só chutar a bola pra frente Se o Yankees tiver ali É gol, tá ligado Aí uma dúvida Que provavelmente muitos aí Vão ter, mano Ih, caramba Tomamos gol Sim, o Yankees tá no Brasil Tá ligado É porque a Fúria não classificou Pro Major Que vai ser em dezembro Então eu acho que ele deve ter Vindo pro Brasil Pra ficar junto com a família Tá ligado E tal Já que não vai ter nenhum Campeonato lá na gringa Pelo resto do ano Só ano que vem Não faz muito sentido Ele ficar lá na gringa Tá ligado Enfim Ele tá no Brasil Não sei o motivo Especificamente Mas eu suponho que seja isso Nossa, eu tirei Tirei muito feiamente Esse gol ali, velho Mano, na minha mente Ele ia chutar em mim Tá ligado Daí eu finalizar, velho Nossa, eu cheguei Antes dele sem querer Nossa Pô, não tá dando pra ninguém Essa line up aqui, velho Na moral Olha o top one of the Brazils Aí marcando o gol, mano Fala dele Vigi Incredible Olha o chat, velho Bora, hein Semifinal Agora Melhor de três, mano Pô, mano Melhor jogar com esse time Com esse trio Talerda Que todo mundo fica em choque, velho Olha o que o cara mandou Aí é doido, hein Olha isso Já foi o gol Meu Deus Ele roubou, velho Apaziadas aqui É um torneio de SSL, tá Só pra avisar, mano Infosinho no SSL, velho Os caras tão tão em choque jogando Que eles não conseguem acertar a bola, velho Perdemos Que isso? Que save, mano Caramba, mano Vocês viram o save do Alan, velho? Nossa O cara é o melhor Taca a mala que os caras são bonzinhos, sim, velho Tamo brincando aqui com os caras Mas os caras acertam o gol, velho Apriula Toma Pega no ângulo aí, vai Receba essa pelota aí no ângulo Apriula Mano, olha esse ângulo, velho Como é que eu chutei isso, velho? Nossa Foi certinho Não botei fé nesse chute ali, não, velho Yanks? Estoura? Eita Caprião Isso foi muito forte, cara Que clearzão do caramba, velho Ai, nossa A gente tá sendo gol, velho Direto Será que eu tentei, mano? Mas não deu pra acertar o ângulo mesmo, velho Eu não tenho boost Aqui Aqui acabou, velho Aqui acabou, meus amigos O cara atirou, velho Que isso? Ai Eu tentei acertar o ângulo, mano Eu vi ele dando pra atirar Tirar dos manitos aqui Errou Caramba, mano Caramba, mano Esses caras erram Cada bola, tá ligado? Acho que não dá pra Esperar Nossa Acabou Acabou a partida Agora você acerteu o gol, mano Agora acerteu o open, mano É isso Mas aí, mano Você é louco Porque, tipo É difícil, tá ligado? Tipo, jogar contra esses caras assim Porque os caras são muito imprevisíveis, tá ligado? Os caras erram cada bola, tipo, aleatória Que, tipo, ninguém erraria, tá ligado? Só que, tipo, as bolas mais difíceis Os caras acertam, mano Eu não entendo, velho Não faz sentido na minha cabeça, velho Mas é isso, velho Bora Só falta mais uma Bora Manda uma esquerdinha, vai, Enx É, eu não queria começar a partida assim, ó Mas Editor corta Não Nossa, ele errou Tá vendo, mano Que eu falo Os caras acertam o mais difícil, velho Mas é o mais fácil, mano É isso Tomou Nossa Aí é falado Close, mano É, rapaziada Tem o melhor do Brasil aí, ó É a open net, mano Balanzoca Mano Olha isso, velho Os caras defendem tudo, mano As bolas difíceis os caras pegam, mano Ai, não deu pra chegar a tempo, velho Sabia que ele chutou no gol, mano Não sabia que ia ser tão forte assim, velho Alan Hum Nossa, sobrou Meu Deus, velho Esse golpe também Ai, meu Deus Olha lá Olha isso, safado, mano Olha isso, velho O cara se vingou do gol que eu roubei dele, velho Ai, tomamos Nossa, tomamos de que eu afei É falha, velho Alan Tá, Perola Um pouquinho torto A mira No Meu Deus Não, velho Olha isso, cara Isso daí O cara marca contra, mano Mano Eu não tô entendendo, velho Eu não tô entendendo Se os caras querem ganhar a partida Eu perdi, velho Pô, na moral, mano Eu não sei vocês Mas, tipo, cara Eu acho, tipo, mais difícil Jogar contra os caras Tipo assim, tá ligado? Tipo, ranking menor Imprevisível Do que, tipo Os SSL top 5, tá ligado? Sem meme, mano Nice Tirei do cara Nossa, que fake, velho Toma É isso E a gente slou minha mente ali, velho A gente divide os mesmos neurônios, velho Toma Um a menos Uma Que? Hã? Que? Quem que chutou isso, velho? Caramba O cara fez um pinch, velho Sozinho mesmo, tá ligado? Eu pensei que foi um bloco Que, sei lá Eu pensei, na verdade Que tinha sido o Alan Que chutou, mano Mas não, o cara Só fez um pinch mesmo, velho Um round pinch ali Ah, meu Oi Ai Fim de mal, mano My bad, my bad Dá pra ter pego Overtime, não Nossa, quase, velho GG Replayed, replayed Quase que teve um impostor ali Marcando gol contra Mas, deu Deu pra defender Na verdade, nem entrava, velho GG Bora, agora é a final, hein Tamo na grande final agora, velho Vamos ver contra quem vai ser Ah, contra o Leve de novo Esses caras, eles são bons É basicamente só o SCL ali, tá ligado? Então agora vai ter jogo, mano Agora vai ter jogo, velho Bora, hein? Agora vai ter jogão, mano Agora vai ter jogão, velho Agora é contra três SCL, mano Esse Leve aí Eu sempre quero contra ele nos torneios O cara tá com... Mano O cara tem, sei lá 2k de BMR no torneio Não sei como, mas ele tem Vai ser porque ele joga todos os torneios Todo dia, tá ligado? Esse special aí Se eu não me engano Ele é semi-pro E o match Nunca vi Mas tem tag de torneio De SCL Então Os caras são bons, mano Bora Vai ter jogo Tá, calma lá Vamos parar de brincar aqui Que os caras são bons mesmo, velho Que isso? Os caras tão trajardando, velho Tá fora Oi Tirei de um E... Abreu Que chute, mano Olha esse daí Foi impressionante, velho Namorando O que é isso, mano? Toma no ângulo Cê é louco Realmente eu não me impressiono muito Com os gols que ele faz Porque ele, né Já me acostumei já em ver highlight Mas, cara Esse dali Esse dali foi bonito, velho Ai, mano De novo Eu tentei, velho Ô, terceira tentativa, mano Do Alan dando pré-jump No meu passe, cara E eu errando Ih, é gol É gol É gol Olha o pré-jump Olha o cara Tá preula O cara conseguiu pegar ainda, velho Tranquilo Rouba o buchinho aqui do meio Que tá de boa ali Nossa, o Yankee saiu da regra número 1 Toma Que isso, mano? Ah, tá safe Foi romper reglas O manito tá bravo Ai, cara Cara, por isso é outros motivos que eu amo o Yankee, hein? Ó, vai marcar mais um ainda Nossa, quase, velho Tirei Nossa, brinca aí Só tem um Nossa Nossa Mano, mano Que que é isso, velho? Olha o passezinho E olha a finalização, velho O Alonso tá assistindo ali, tá ligado? Tô de expecto ali Pegou um bom ângulo, pelo menos O passezinho? Nossa Ô, ô Oi Ai Quase, mano Preflip, cara Vai ser bonitinho Ai Nossa, o passe foi meio ruim, velho GG, GG, mano 1x0, bora Liga mais uma E o troféu é nosso Bora, hein Última Direitinha Toma Peguei um É isso Que? Não entrou, velho? Nossa, bem aqui pra isso Alon Nossa Quase, velho Que valente em santo, tá ligado? Ó, o passe Nossa, quase, velho Pô, porque o Yankees tirou a bola do Alonso Você viu, rapaziada? Vocês viram, rapaziada? O Alonso marcava aquilo, mano Certeza 100% Vai ser só mais um redirect Cotidiano da gameplay dele Opa Ai, não Impostor ali, velho Não, não tem problema Temos um impostor aqui no time, velho Mano, o que que tá acontecendo aqui, velho? O que esses caras tão fazendo, velho? Nossa, tomando gol Nossa, lá vai ele Meu Deus Ele é o up Ah, não, mano Tadinho dele Tá doido, mano A gente tem que dar Tem que ser paciente, mano Podemos jogar tanto ele assim, velho Pelos fakes e open nets Nossa Tanto de fake, velho Ih, não pegou O cara tava sem boost ali no gol Mano, impressão minha Olha isso, velho Olha os caras, mano Mano, os caras fazem de tudo Pra tentar tirar a bola dele, tá ligado? Os caras vão que nem louco, mano Passam tudo seco, velho Ai, ai GG É isso, mano GG's, velho GG's Well played, mano Well played Jogaram bem, mano Mas infelizmente Esse trio aqui Não tem quem pare Né, mano? Não tem, velho É impossível GG, mano How does it feel to breathe on your day They've never seen you out of your bed Cut to the bone, it's broken up How sad